Olá pessoal, em primeiro lugar eu quero dizer, ao meu, que me ter convidado, que me ter dado esta oportunidade, à paz, também, por ser parte deste movimento, que creio de ser convidado por nós lesófonos da futura geração, que heredaremos amigos da lesófonia importante neste mundo. Perguntam-me a importância da lesófonia para as comunidades lesófonas. A resposta é clara, toda. É toda a importância para as comunidades lesófonas, a existência de um espaço internacional, que preserva o passado histórico, que é único e repetido. O espaço internacional, esse que falei à tarde, é um que nos confere identidade, mas também nos permite diferenciar-se em cada contexto, cada país se um século, um contexto deste, e o cada vez mais, que tem sido nada mais global e mais homogéneo. A ideia de lesófonia é um fato, mas o uso da luta portuguesa, o sentimento de pertença, a participação efetiva dos cidadãos nos assuntos da comunidade, estão longe de estar à altura das nossas capacidades. O caminho a seguir tem que ser no sentido de centralização, pois o que assistimos hoje é uma comunidade de estados, onde os principais atores são os agentes estatais e não a comunidade. Pelo que devem ser criadas as condições de apoio a empresas e organismos não-governamentais que dinamizem a comunidade de jovem também. Já tem desenvolvimento de trabalhos de recuperação e intercânticos interessantes. E aqui considero a razão é que as organizações não-governamentais e as associações portuguesas e brasileiras, pela sua experiência de terreno, desempenham um papel fundamental e importante. O atual contexto internacional é a crise e as previsões não são artimistas, pelo que os países devem rever a sua estratégia nacional e internacional. No que toca aos nossos países, os órfãos não podem deixar para segundo plano o reforço das organizações e instituições dos órfãos, hoje esse é um excluído diferenciador de cada Estado Unido, por ser um contexto de recuperação regional, mas também integrador de uma esofrenia como um todo. Para a Mola, representariam o instrumento de afirmação e de expansão da sua economia e credibilidade internacional. Para Brasil, o espaço que os órfão de forte significaria uma expansão da sua área de influência do mundo e o reconhecimento da língua portuguesa nas máximas altas existências dos países. Para Cabo Verde, é toda a importância de construir um espaço que aceleraria a sua aproximação à Europa e acessos aos mercados e movimentos do Atlântico-Solo. Para a Guiné-Bissau, que atravessa o período de trevas, os Estados Lusófobos têm de representar definitivamente a mão albígica que tanto precisa para chegar à comunidade e que o papel da Europa é evidente. Para Moçambique, um espaço que os órfão de forte significaria menor custo para o desenvolvimento socioeconómico que os itális do mundo se percançará. Para Santo Médio XV e Timor-Oeste, que pela sua posição insular, isolamento que isso provoca e a vulnerabilidade às influências externas, torna-se estratégico a sua integração de mobilidade, onde a sua identidade seja preservada e haja oportunidade de desenvolvimento e crónico e desenvolvimento social. No global, os Estados Lusófobos já devem refletir fundamentos sobre as posições da China no tabuleiro Lusófobo. E sobre essa reflexão, só sairão beneficiados com uma política coesa e coordenada com os Lusófobos. Perando pontos de interesse comum, dentro deste espaço e tempo que a Lusófobia, torna-se imperativo a criação e execução de verdadeiras políticas em vista ao desenvolvimento económico e das populações, através de modelos comuns e justos de operação, de valorização das culturas e promoção de uma cidadania lusófobo, ativa e participativa que se falou. A descontinuidade territorial será um grande desafio para este processo, já Portugal também na altura viu bem defundou-se com esta realidade. Que a integração regional de cada Estado poderá compensar, mas que isso não se torne uma concorrência ao Joguinho, e os espaços que os Estados não sejam obrigados a escolher entre uma coisa e a outra, pois são também uma coisa e a outra. Muito obrigado.